oi pessoal tudo bem nós estamos aqui na casa do chefe Humberto Martins minha princesinha nós estamos fazendo um prato especial para vocês o dia dos pais certo olha vai lá no canal cozinhando com o chefe Humberto Martins nós vamos fazer um bife a rolê com molho bordelaice é um molho de cebola com vinho tinto lá vai estar passo a passo tudo sobre o molho e nós vamos fazer também uma salada de mix de folhas com iogurte com finas ervas é um prato gente para o dia dos pais especialíssimo eu fiz esse prato está na casa da Natália da Nath viu Nath aquele abraço minha amiga já já eu estou fazendo as pizzas ó quero desejar a todos os pais um feliz dia dos pais vocês passam aqui juntamente com os filhinhos de vocês olha que coisinha mais linda né olha tchau Maria Oi tudo bem gente vai no meu canal cozinhando com o chefe Humberto Martins no YouTube tchau Olá pessoal no vídeo de hoje a gente tá aqui ó na cozinha da Nath com o querido chefe de cozinha Humberto Martins seja bem vindo bom muito obrigado e agradecer também a Nath pela convite e a gente está aqui para passar para vocês um bacão legal e fácil né gente para você que é mãe né para você aí que é gestante que às vezes quer comer alguma coisinha diferente o Humberto vai ensinar para a gente hoje a fazer o que a gente vai fazer hoje Humberto? agora nós vamos fazer hoje um pato de entrada que é um pipa-golê ó o pipa-golê é uma carne de colchão mole ou pode ser colchão burro também viu gente nós temos aqui um vinho tinto seco, pimentões, cenoura e bem, certo? nós vamos fazer um pipa-golê, nós vamos fazer uma salada de mix de folhas com iogurte zero lactose pode ser zero lactose também ou pode ser qualquer outro com finas ervas que é esse pote mágico que tem aqui ó, pilavroso esse que depois eu vou passar para vocês qual é o procedimento que ele está fazendo isso, tudo bem? antes da gente conversar esse vídeo se inscreve aqui no canal, deixa o seu like se você gostar desse vídeo deixe um comentário aqui embaixo e compartilhe muito, vem com a gente então vamos lá gente, primeiro passo, ó, ó, o bifinho, nós esterilizamos as mãos, gente nós estamos aqui já com uma esterilizada bem lavadinha, viu? ó, sal rosa, é o sal que eu posso usar eu amo sal rosa, é o melhor que tem, ó, sal rosa, um pouquinho de pimenta, calabresa, mas um pouquinho isso aqui, se vocês gostarem, como, vocês não vão ter necessidade isso aqui é um pouquinho de orégano, esse orégano que a gente dá um gostinho, bem gostoso na rádio, entendeu? vai virando, beira bem temperadinho, qual é o almoço mesmo? e esse é o bacon, né? o moço está colocando o bacon bem pequenininho vamos virar aqui, vamos lá, ó, bem pequenininho o louco, eu estou aprendendo junto com vocês, viu? bem mesmo, eu sou que você é bonzinho, vamos ver a gente tem, ó ó, estou colocando aqui duas catinhas bem fininhas de cenoura e uma de pimental, vamos encolar, tá? a gente aqui tem que encolar bem fininho, tá? bem fininho, ó quanto mais fininho, melhor, bem fininho ó, certo? ó, vem com um boletinho aqui, esses vêm com um boletinho aqui para você segurar a carne, tem pessoas que fincam todo medo aqui, ó, não há necessidade você vem aqui e pode fincar aqui, ó só dar uma costurinha, certo? ó, que estiver prontinho esses aqui, a gente vai para o bolo beleza? e agora nós já viemos aqui para o fogão, né? o que a gente vai fazer agora? agora vamos selar a carne nossa, aqui é sempre bem a vigideira, certo? nós vamos selar os pifinhos tem que selar, bem seladinho, gente porque no final daqui, dessa vigideira que ficar aqui nós chamamos de goti nós vamos fazer um bolho para a gente estar colocando essa para cozinhar tudo bem? é só fazer gente, por favor ó, bem isso aqui já vai ficar bem gente, não tem segredo isso aqui não, viu? não tem segredo é só fumaça subindo aqui, gente gente, já só ver que ele é aquele cheiro gostoso você vai pegar tudo aqui, viu? beleza, você pega pra mim, por favor ok é sempre com a com a com a a pordinha do bicho que você borrou, sempre pra cima você vai caminando, entendeu? aqui é como eu falo, eu tenho o abenço vou passar pra vocês que isso aqui é um mix de ervas com azeite aqui eu tenho limin, eu tenho um conflito de água eu tenho um ajericão A cebolinha fica na quimbra e salsinha. Vamos ter feito isso aqui. Azeite quente, não pervendo, sabe? Não é pervendo, não. Ele está aquecido. Aí você vai colocar todos esses milhinhos lá dentro e desligar um pouco. Sinta assim, depois tem que ficar rápido. Fica um aroma. Fácil, né? Fácil. Vem? Olha, olha que coisa! Vou colocar a cebola com a redução do quimbra para fazer o bolo. Agora a gente vai ligar. Vai ligar. Não. Eu estou apaixonada pelo cheiro que eu sou vindo aqui. Se eu soubesse que ele tira o cheiro e reflete. Fá, fá, fá. E aí, eu estou rebatando que é algo difícil de fazer, né? Fá, fá. Fá, fá. E é um prato que ele pode fazer também o almoço, né? Um jantar. Esse aqui é um prato tipo de periando. Ele quer saber mais, tá? É... Ele sabe a prova de saudável com almoço, por exemplo, que ele não tem um pregúncio. Ele ficou bem na sua vida e enrolaram o caminho dos filhos. Ele já tem um prato com ele. Esse aqui é um prato com almoço, né? Que legal! Eu estou vendo a gente que está almoçando, sabe? É, é, é. É, é. Se você quiser gostar de umas máscaras, né? Eu amo, gente. Máscaras. É bom, tá bom. É. Esse aqui é a prova que você vai aqui. Cabeça e a raquinha mesmo. Vamos deixar salar. Tá. Conta o beijo, tá? O que a gente vai fazer agora? Vem com a gente. Olha aqui. Selado o beijo. Agora para vocês verem. Seladinho, certo? Vamos retirar eles. Tem seladinho. Tem seladinho. Tem seladinho. Tem cominho. Eles tem que ficar, gente. Eles não desmanjam. Não precisa colocar 55, 60, 100 balinhos. Eu só coloquei. Entendeu? Olha. Eu conheço uma pessoa da minha família que coloca 150 balinhos. Não tem problema, né? Não tem problema. O negócio é você sentar a alimentação. Esse é bolo que pagou mesmo, né? Olha, gente. Aqui naquela sola da carne ali do bico, você vai com a cebola. Tem. Tem cebola e foco. Tem cebola e foco de foco. O que foco é cebola e foco de foco de foco de foco, hein? Ficou, me foco de 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 foco. Não gosto de foco de foco de foco de foco de foco de feco. E é boba e é aze Afternoon! O que é que a gente aqui não vai ter necessidade de você colocar mais azeite? O Natal não tem mais ozeite e nem outra quantidade de gordura. Mesmo porque já tem da carne, e a carne mesmo que você vai cozinhar, ou fazer com o cozimento, ela vai soltar a gordura. Isso significa que vai dar uma explosão dos sabores. Por quê? A mão está usando essa carne temperada que nós temperamos, a mão está usando o vinho, a mão está usando a cebola, vai tornar assim as ervas. Então vai ficar um sabor bem gostoso. Depois vem a massa de tomate que está finalizando. Então vai ó cachorro. Depois ela vai me dizer, a Natal vai me dizer se vocês quiserem. Entendeu? Agora continua adorando a cebola. Agora continua adorando a cebola. Agora continua adorando a cebola. Agora tem que murchar. Ah, então o ponto dela ele não quer murchar, tá? Não, não. Tem que murchar. Entendi. Tá. Dizendo que a cor que fica aqui, a cor que fica preta, não pode deixar queimar, gente. Se queimar, vai dar uma coisa de amargo, que está queimado. Então, o mel proscado aqui, certo? Uma vez que a cebola já for caramelizada, você pode passar o vinho de rejeira. Agora. Ó, nós vamos colocar o vinho. Poucas porções. Aqui eu vou colocar mais ou menos meio copo americano, inicialmente. Mais ou menos meio copo americano. de sal. Com o sinolo e o 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 sal. A gente está dando uma fome. Vamos ver. Passa o sal, óbvio. Vou colocar na barra. Nós vamos colocar um pouquinho mais de sal. Um pouquinho mais, você vai colocar só um pouquinho de sal. Lembra? A gente ficou sempre vegetariana. É a maior dificuldade de fazer esse tipo. Eu não vou colocar a cerveja. E nem derivados. Só com peixe, cantar e frango. Agora você precisa de ver. A gente tem seis anos já que eu não compro. Então, a gente tem até uma opinião da Lara. É verdade. Com certeza. Falou tudo. Deixa eu já colocar aqui para você. E agora a cebola vai... Agora a cebola vai dar uma puxada. Já a gente volta. E agora, Humberto? O que a gente vai fazer? Olha, gente. Já foi colocado aqui. 400 ml de molho de massa de tomate. Esse molho de massa de tomate. Tem na descrição do meu vídeo. No meu canal. Cozinhando com o Chef Humberto Machines. Vocês podem estar aí lá. Tem a descrição do vídeo. Tem a descrição direitinho para ver com esse molho. Caseiro, gente. Caseiro. Tomate assado. Coisa boa. Certo. Já colocou aqui. Eu já dei uma redução. Agora vem com os milhos. Até então, não precisa colocar água. Só colocar no final. Já vai mergulhar os bichos aqui. Mergulhar os bichos aqui. Ó. Gente do céu. Estou vendo o sabor desse bichinho. Olha que delicioso. Sem manteiga. Hum. E a água tem gente que bate. Ó. Os caldinhos aqui. Pode colocar. Ó. Dei uma secadinha aqui. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o ar. Está aí para ver por favor. Um pouquinho de água. E ó. Gente, ó. Esse bolo é um bolo bem encorvado. Eu vou colocar agora aqui. É. Com opção. Cozinhar. Segura. Para quanto tempo mais ou menos? Eu acho que aqui pelo menos aqui. É uma vantagem de 20 a 20 minutos. 20 a 25 minutos. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Vamos tampar por favor. Vamos tampar. Agora vamos para a salada. Beleza? Humberto. O que é essa salada? Como é que funciona? Explica para a gente. Na tela eu vou fazer uma salada. Sim. Maravilhosa gente. Nós vamos estar usando misto de cores. Você pode usar misto de cores da maneira que você quiser. Assim que vocês quiserem. Eu prefiro que eu estou usando a face roxa, a rúcula, a celda. Então eu vou fazer a vontade sim. Aqui é um prato montado que dá mesmo. Não dá. Pode deixar. Não dá igual a uma. É. Tem alguma coisa mais comum. Tem que comer. Tem que comer. Tem que comer. Tem que comer uma massa. Ali atualmente vocês vão dar para fazer isso aqui. Certo? Pode cortar. Sim. Olha lá. Certo? O que é que você pode fazer aqui? Olha a minha sozinha. Ah. E põe a celda para decorar então. É. Legal. Certo? Certo? Isso é bom. Gente, na hora que o Humberto não falou dessa salada. Eu falei assim. Gente, você ajuda. Imaginando ele o Humberto. Vai se pinicando tudo. Mexendo tudo. E olha a delicadeza. Certo? Isso aqui sim. Manga. Manga. Você quando está usando manga? Poranga? Poranga? Ou qualquer outra coisa. Tudo aleatoriamente. Isso tem que estar jogando aqui. Legal. Ó. Pô, pô, pô. Isso aqui. Vou fazer um pouquinho grandinho. Tá mais para uma louca de fogo lá. Não. Isso é lindo, bom. Vou colocar um sabote. E ferexiar. Não, para mexer em cena. Eu gosto também. Manga, você trabalha há muitos anos, né? Quais eu fiz falar de uma santa. Eu tive muito temporada em Portugal. Em Portugal, eu falei em Portugal, eu falei em Portugal. Eu trabalhei em Espírito Santo, em Guaravari. Eu trabalhei em Anaxá, em Goiânia, mas esse é um molho amigajoso, entendeu? Beleza? Nós estamos colocando tomatinho só para decorar. Agora vamos dar o molho. Esse molho aqui é um d'armônia, natural, normal. Você vai estar usando uma fina erva. Se não tiver esse aqui, você vai estar usando um azeite, normal também. Aqui você pode tomar um pouco mais. Certo? Um pouquinho de saposa. Um pouquinho de saposa. Um pouquinho de pimenta calaveza. Coloca bem. Um monte de molho, um monte de maravilhoso. Um pouquinho de saposa. Um monte de saposa. Um monte de saposa. Vamos dar um pimenta calvo. Um monte de saposa. Um monte de saposa. Um monte de saposa. Olha, misturou bem. Misturou bem. Agora o que acontece? Normalmente, a gente faz a salada nesse processo. E você vai comer, na hora que você for condensado, você come o muro. Mas aqui nós vamos mostrar a vocês como o procedimento vai ficar um negócio mais legal. Beleza? Depois do bonde, fica mesmo meio espesso. Lucinho. Gente, é a chance. Você tem quantas vezes com a caminha? Qual é a procedência com a caminha? Zero. Zero mesmo. Então, gente, uma vez a carne cozida, deu em média de 40 minutos. Pessoal, realmente já tem que cozinhar mesmo. Você está bem macia. Então, nós vamos para a vontade. Vamos para a vontade. Vamos para a vontade. Vamos para a vontade. Aí, eu já estou aqui esperando. Agora está aqui doido. Vamos para a vontade. 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 Vamos para a Sendirã. Vamos para a vontade. Vamos para a vontade de ad Punto Municipal. Salsinha e cebolinha. E é de que? E fica um burguês. Aquele milagroso. Só para dar um tchano. Gente, tudo! Dá um boninho. Fica bonito, né? E agora tem sobremesa, né? Tem uma sobremesa. Que coisa mais chique. Eu estou impressionado. Eu fiz uma cirurgia. Eu já conheço esse produto. Sei que esse produto é excelente. Esse aqui é de? Um pote de tarate. Olha pra vocês verem de chum. Eu estou impressionado desse aqui. Com certeza. Esse aqui deve ser maravilhoso. Obrigada, viu? E agora a gente vai finalizar por aqui esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like. O seu comentário aqui embaixo. Compartilhe muito esse vídeo. Aqui na descrição do vídeo. Vai ter as redes sociais. O canal também do Humberto. Que lá ele ensina muitas coisas gostosas. E hoje ele veio pra cozinha da Nath. Pra poder ensinar esses pratos fáceis e super saborosos. E agora eu vou experimentar. Vamos ver se está bom mesmo. Porque o cheiro, gente, está uma delícia. Se tiver ruim, você pode estar falando também pra gente. Obrigado. Vai no meu canal. O Zinhão do Chef. O Zinhão do Chef do Humberto Maches. E vocês vão ver lá quantas coisas legais lá. E nós vamos fazer mais prazeria aqui. Vamos ou não? Vamos. Com certeza. Vai ter mais pratos aqui pra vocês. Se Deus quiser. Gente, aplausos. Muito obrigado. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma